A derrocada desta arriba custou a vida a pelo menos oito pessoas no Lago das Furnas, em Capitólio, no Estado Brasileiro de Minas Gerais. O acidente ocorreu no sábado, por volta do meio-dia e meia, hora local, e este domingo de manhã foi encontrado mais um cadáver submerso. Há ainda duas pessoas desaparecidas e as operações de busca prosseguem, com meia centena de militares e 11 amobiliadores de bombeiros envolvidos. A derrocada da arriba atingiu em cheio uma embarcação, onde estavam as vítimas mortais e as duas desaparecidas, e de raspão uma outra. Ambos os barcos afundaram. Foram ainda afetadas duas outras embarcações, que se encontravam nas proximidades, e faziam parte de um cruzeiro fluvial pelos desfiladeiros de Capitólio. Os bombeiros revelaram que pelo menos 23 pessoas receberam assistência e tiveram alta. há dois feridos hospitalizados com fraturas dispostas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto